Sufocando? Preciso me preocupar? Ah, Kelly! E eu acho que ela não escava aqui. Muito bom, Kelly. Eu não vou arriscar. Já que você tá socada aí em cima e você tem um monte de ponto, pronto, agora você escava. Isso! Cabeçuda! Peraí, não ativa? Como assim não ativa? Lógico que ativa. Aqui, ó. Pesquisa de campo. Ela vai morrer! Ela não vai aguentar! Ah, meu Deus! Eu esqueci, mano! Eu acho que tinha algum lugar pra salvar ela. Ai, mano. Dava pra salvar, cara. Foi falta de atenção. Eu esqueci que o caminho era longo pra ela voltar. Tinha que ser a Kelly, né? Mano, o pior de tudo é que dava pra salvar. O pior de tudo é isso. Não é que não tinha mais como. Dá pra salvar. Dá pra trazer ela pra cá, ó. Tem oxigênio aqui, ó. Ah, mano, putz. Foi desconstruir aqui embaixo e esqueci. Ela tava com bastante oxigênio. Achei que ela ia voltar, subir aqui e entrar. Só que ela tinha todo esse caminho aqui pra seguir, ó. Até aqui, ó. É aquela velha história. Dava pra salvar, mas eu não quis, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.